Canal Brega Exclusivo Canal Brega Exclusivo Escreva-se Essa é nova do verão que vai mexer com tua mente A loirinha danadinha descendo lentamente Essa é nova do verão que vai mexer com tua mente A loirinha danadinha descendo lentamente A aredão já tá tocando e essa daqui é pra tu Vem novinha, movimentando o bumbum Vem novinha, movimentando o bumbum A aredão já tá tocando e essa daqui é pra tu Vem novinha, movimentando o bumbum Vem novinha, movimentando o bumbum Bumbum, 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 movimentando o bumbum Vem novinha, movimentando o bumbum A educação do bairro, gás na Coca-Cola É sinto respeita Vem novinha, movimentando o bumbum 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 Vem novinha, movimentando o bumbum